Eu sou carioca, mas estava vivendo aqui na Bahia e era secretária de banqueiros e, inclusive, secretária de diretores de banqueiros e, no banco, ouvia, assim, pelo alto, algumas reuniões a respeito da necessidade de alguma... Eles não falavam em golpe, falavam de revolução. Ou seja, eu tive uma vivência na prática, mesmo com toda a minha alienação, de como foi a participação da burguesia no golpe. Entrei na Universidade Federal da Bahia um pouco depois do golpe de 64. E foi lá que eu conheci colegas e, inclusive, me casei com o Pedro Castro, que foi atingido pelo primeiro ato institucional. E, como muitas mulheres, eu acho que eu cheguei pela paixão e pelo individual. Pela paixão. E eu falo isso porque eu sou pesquisadora na área de gênero. Já estive, inclusive, fazendo pesquisa nas parques. E é impressionante. As mulheres podem chegar pelo individual e pelo coração. Mas, muitas vezes, elas ficam muito além do coração quando transformam a paixão de um, a paixão pessoal, pela paixão de muitos. Eu creio que foi aí. A minha primeira entrada foi através de uma relação afetiva. E depois, muito pela emoção. E aí, fui lendo. Fui com o meu, então, marido, Pedro Castro, para o Chile. Lá no Chile, participei do Partido Comunista Chileno na juventude. Tive educação marxista. Voltei. E, inclusive, quando voltei aqui, aí que foi o terrível. A nível pessoal, eu posso dizer que foi mínima o que eu sofri. Mas foi muito sofrimento o que eu vi de outras pessoas. Eu fiz concurso para a Universidade Federal da Bahia, passei em primeiro lugar e não fui aprovada. Não fui nomeada. Segundo o chefe do departamento, nesse período, o departamento se uniu para me anunciar, foi porque a sexta região militar, isso nós estamos falando em alguns meses depois do golpe militar. Não, estamos falando em 70. 70, fala. Que a sexta região militar tinha dito que eu não podia entrar, que era subversiva. Através de um advogado, e nós temos aqui na Bahia e, aliás, no Brasil todo, esses advogados, aliás, está até se passando, né, uma série de programas sobre os advogados que combateram o golpe. Um advogado, Pedreira Lapa, eu consegui uma entrevista com o chefe do S2, que era o Serviço de Inteligência da Sexta Região. Por que eu queria essa entrevista? Porque eu tinha tido participação e participação ativa no Chile. Estava voltando, queria participar, mas eu estava querendo saber até onde eles sabiam de mim. A única coisa que eles sabiam de mim é que eu era esposa de Pedro Castro, que foi presidente do DCE, que foi ajudante de ordem, que foi atingido número um, ou até a humanidade de mulher, a minha identidade, era porque era esposa. Mas algo que foi dito ali, que eu gostaria muito de revelar e que estou revelando também na Comissão da Verdade, que você chamada, é que segundo esse oficial, esse era da senhora, nós não conhecemos nada. Só sabemos que a senhora é esposa de um militar que foi militar e subversivo. E as esposas não podem ser alheia ao pensamento do marido. Então, se ele é subversivo, a senhora também deve ser. Mas eu lhe digo, quem perguntou quem era a senhora, eu nem sabia da sua existência. Quem perguntou se a senhora podia ensinar, foi o diretor da sua universidade. Ou seja, vocês da sua faculdade. Ou seja, houve uma participação e isso é as Comissões da Verdade. A participação, a covardia. Eu fico entusiasmada, sou muito crítica de uma série de coisas que estão passando. hoje, no tipo de democracia que temos, mas não poderíamos fazer essas críticas se nós não tivéssemos chegado onde chegamos, em especial depois do período Lula e Dilma.